Agora, deixa eu mostrar os livros do Alex aí, enquanto a gente vai falando aqui, o nosso câmera vai mostrar. O Alex escreveu dois livros, né? O da esquerda que você vai ver é Mais que Vencedor Sem Ser Campeão do Mundo, prefaciado pelo Reginaldo Leme, que é um repórter esportivo especialista em Fórmula 1, se não me engano, da Rede Globo. E um outro livro, o do lado branquinho, é Alex Dias Ribeiro, Muito Além do Sucesso e Significado, prefaciado pelo Emerson Fittipaldi, que é um irmão em Cristo também, se não me engano, é Alex? Bom, o que você conta nesses livros para a gente, Alex? E como é que é um pouco da sua história hoje, você que tem sido uma referência no mundo dos esportes, e claro também, aonde o esporte alcança, né? Você tem sido uma referência, para nós é um prazer ter você com a gente aqui, viu? Seja bem-vindo. Um prazer é todo meu, de estar aqui no Tudo em Pouco, falando com você aí, em casa. E respondendo a sua pergunta, esses dois são o quarto e o quinto livro que eu lancei, foram lançados esses dois últimos aí no fim do ano passado, O Mais Que Vencedor, como uma reedição, e o Muito Além de Sucesso e Significado, que é um livro mais filosófico, do ponto de vista cristão, espiritual. São livros de autoajuda, com L, autoajuda. O que ajuda... O Ajuda do Alto. Ajuda do Alto. A autoajuda, aquela que nós podemos dar para nós mesmos, ela é muito limitada. É como um carro com tração, nós quatro. Ele tem alguns recursos que os outros não têm para se autoajudar a sair do atoleiro. Mas quando encosta os dois diferenciais na lama, só de rebocado. Então, como vocês estavam abordando esse tema aí do desespero que existe no homem, né? Ser humano. E eu estive acompanhando essas manifestações todas. Meu filho participou da primeira lá em 17 de junho, lá em São Paulo, aquele dia que invadiram os palácios de Brasília, do Rio e São Paulo. E a gente ficou com um coraçãozinho desse tamanho assim. E eu comecei a pensar muito qual a razão dessa insatisfação toda. E esse monstro que leva as pessoas a entrar nesse desespero, nesse protesto. O brasileiro está dizendo para o governo, eu não aguento mais tanta corrupção, eu não aguento mais tanta incompetência, não aguento mais tanta injustiça, não aguento mais tanta impunidade. Mas o brasileiro sempre foi um povo pacato. Agora ele deu na telha, passou da conta. Esgotou a paciência. Mas essa insatisfação, se a gente traçar a razão, esse monstro tem um nome, insatisfação, que começou lá no Éden, quando o ser humano resolveu enveredar por uma carreira solo e rompeu com o supridor de todas as necessidades da vida, as necessidades físicas, materiais, espirituais, emocionais. Então, esses livros vêm de encontro a esse desespero individual. Eu acredito que a solução para o Brasil passa por uma transformação dentro do coração. E aí o governo é incompetente, incapaz, impotente de lidar com isso. Só tem uma solução que é a ajuda do alto, Jesus Cristo no coração humano, para promover essa mudança que pode trazer paz interior, que vai refletir na sociedade. E a gente só pode construir um mundo melhor a partir do momento que tivermos melhores cidadãos. Amém. O Alex, ele vai falar no culto, enchendo a bola hoje, às sete horas da noite na Igreja da Lagoinha. Você já pode chegar, tomar o seu lugar ali, entrada franca, Lagoinha, no templo principal. Fica ali no início da Avenida do Tônio Carlos, em frente ao Conjunto IAPI. Com certeza o Alex tem muito testemunho para contar, de tudo que Jesus fez na vida dele. E ele é um homem ousado. Eu estava aqui vendo o carro dele. Esse carro, esse é o que você correu mesmo, né? Esse é o quê? Uma Ferrari? Esse é um Marche BMW. Olha aqui. Do tempo que eu corria na Europa. Está escrito aqui, ó, Jesus salva. Você corria com essa frase mesmo, cara. Essa era a minha maneira de proclamar o Evangelho, né? Obedecendo ao ID por todo mundo. Eu não sei se era a maneira melhor, mas com certeza era mais rápido. Não dava resultado. 300 por hora. Era mais rápido. Para alcançar o mundo. Boa ideia. É o missionário que alcançou o mundo inteiro da forma mais rápida. Agora, eu quero fazer uma pergunta, porque eu acho muito interessante a gente falar de esporte, porque tem muito a ver com a vida cristã. E em alguns momentos a Bíblia compara a vida de um atleta com a nossa caminhada cristã. Qual a comparação você poderia dizer sobre o esporte, os princípios que um atleta precisa ter ali no esporte e que o cristão também precisa ter na sua caminhada com Cristo? Eu posso dizer para você que todos nós somos atletas na corrida da vida. Desde o momento que a gente desembarca nesse planeta, eu desembarquei aqui em Belo Horizonte, no Hospital São Lucas, há muito tempo atrás, logo depois que o Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil. Você é mineiro. Você é mineiro. Mineiro de Belo Horizonte. Só não moro em Monte Carlo, porque lá não tem pão de queijo. Mas respondendo a sua pergunta, nós todos somos atletas na corrida da vida. E os princípios bíblicos estão aí para ajudar. Deus não largou a gente nesse mundão. O Deus dará, como dizem, né? Ele dá sim, mas ele dá na medida que nós o buscamos, colocamos ele como o centro da nossa vida e tenhamos a presença de Cristo habitando no nosso coração. Aí a gente tem todo o pacote de instruções de como viver bem, onde encontrar o poder para superar as dificuldades, até as impossíveis. Para Deus não existe nada impossível. E tudo é possível o que crer, eu creio nisso. A inspiração, a direção, tudo vem dele. E a presença de Deus, o amor de Deus permeia a natureza. Tem mais amor de Deus na natureza do que oxigênio. Nós é que muitas vezes estamos, ou na maioria das vezes, estamos com o nosso rádio sintonizado na estação errada. Mas quando a gente sintoniza nele, o mundo tem uma dimensão muito maior e muito mais precisa. A paz interior nos ajuda a viver melhor. Nós podemos refletir o sol da justiça, que é Jesus. E aí a nossa luz vai brilhar. E isso traz mais honra e glória para o nome de Deus. E aí nós cumprimos o propósito específico para o qual nós fomos criados. Alex, uma coisa interessante é que até o Wikipédia cita, quando a gente vai ler a sua biografia, falando que você se destacou muito onde você corria porque o seu carro tinha na frente Jesus salva, Jesus saves. E esse destaque não era só visual. Eu queria que você contasse pelo menos um ou dois testemunhos daquilo que acontecia lá no paddock, lá dentro, onde ninguém podia ver nos boxes. Algum testemunho de alguém que chegou para você e disse Alex, eu tenho visto você diferente, você leva uma mensagem. E aí aconteceu uma mudança na vida de A ou B. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Alex. Bom, as mudanças aconteceram a longo prazo. Acho que o cara que foi mais influenciado foi o Emerson Fittipaldi, que a gente conviveu com ele durante 30 anos, ele sabia dessa mensagem. Inclusive, se não me engano, ele contou numa entrevista que você foi visitá-lo, parece, num hospital, alguma coisa assim, orou com ele, teve isso mesmo. É, ele ouviu muito. Mas ele teve esse acidente em Michigan, isso está no livro, no prefácio do livro, ele conta esse episódio. Aliás, que o pessoal de casa está concorrendo a ele, inclusive, ligando no 3209-3301, um deles pode ser seu. Então, o Greg Moore bateu nele, ele virou, bateu 300 por hora, e ele descreve todo o acidente, e é o momento que ele foi apagando, e ele sentiu que a vida foi saindo dele, e ele pensou que tinha morrido. E ele acordou muitos dias depois no hospital, e eu fui um dos primeiros a visitá-lo. E eu cheguei lá com a Bíblia na mão, ele falou, ih, estou mal demais. O pastor veio dar a extremação. Exatamente, o Alex veio me dar a extremação. Aí não foi nada disso, eu fui falar de vida para ele. Amém. E um tempo depois, quando ele se recuperou, ele estava em dúvida se ele voltava a correr ainda. Aí ele deu uma entrevista, e falou, acho que Deus está me dizendo que eu tenho que parar. Aí eu mandei um e-mail para ele, não, Deus está dizendo para você parar de correr dele. Boa, boa. Você começou a correr com ele agora. Boa. Aí depois ele teve o segundo acidente, ele teve um acidente, caiu contra a leve, ficou na mata, e os urubus começaram a voar em cima dele já, porque ele estava ferido lá. Nessa altura ele estava correndo de Deus ainda. E aí depois desse segundo aí, e o filhinho dele que estava junto, fazendo mil perguntas para ele, e ele falando que Deus ia dar um jeito, ele falou, mas Deus, como é que ele vai saber? E esse diálogo aí, mexeu muito com ele. Eu fui de novo no hospital, e aí ele acabou entendendo o pecado, e entregou a sua vida para Jesus. E é legal ouvir você falar disso, porque a impressão que muita gente ainda tem, preconceituosamente falando, é que Jesus é só para quem passa dificuldade financeira, para quem está doente no hospital, ou para qualquer um que é ignorante, intelectualmente falando. E vindo de você, por exemplo, como alguém que hoje a gente sabe, e penso que na sua época já era assim também, e o esporte da Fórmula 1 é um esporte elitizado, não é qualquer pessoa que entra no esporte esse, porque afinal de contas, o custo é muito alto, e você tem que cair na graça dos donos da Fórmula 1, vamos dizer assim. E vindo de você, vindo do Emerson Fittipaldi, que a gente vez ou outra o vê falando aí de Jesus, isso é muito rico para a gente, para as pessoas, que ainda, principalmente que não conhecem Jesus, e a gente se alegra com os testemunhos, como você está contando aí, porque a gente vê que Jesus, ele estrategicamente, ele coloca os servos dele ali, e quando você fala, a gente vê você falando, é de Jesus, de alguém que você realmente vive com ele, é diferente, né? A gente vê que você não tem uma retórica pastoral, porque quando um pastor, ele começa a falar, o pastor, ele tem ali, vamos teoricamente falando, o domínio da Bíblia, no certo sentido, para colocar enfaticamente, como é colocado no púlpito, e quando a gente ouve, por exemplo, um testemunho como o seu, de alguém que vai no hospital visitar, um irmão, um amigo ali, um colega de profissão, e que você colocou palavras muito bem colocadas, estratégicas, né? E isso é muito rico, a gente louva a Deus pela sua vida. Até, eu sei que tem uma história curiosa, sobre a Copa de 94, você foi um dos que esteve por trás daquela Copa, e orando pelas pessoas, conta um pouco sobre essa história, Alex, você foi o capelão daquela Copa, é isso? Bom, a gente trabalha, quando eu pendurei a chuteira, ou o capacete, né? Mas, precisamente, eu fui chamado para vir trabalhar com os atletas de Cristo, como diretor executivo de atletas de Cristo, e eu exerci essa função durante 22 anos e meio, e a gente trabalhou com vários atletas, que depois, Deus levou eles até a Seleção Brasileira, então, eles me convidaram, para ir como capelão, não oficial, mas deles, dos atletas de Cristo. Que legal. E nessa função, eu fui em cinco Copas do Mundo. Uau! A de 90, de 94, 98 na França, 2002 no Japão, e 2006. Eu falando só dos de 94, tem só mais quatro. Então, rolou muita coisa, que a gente não podia dizer na época, que esse é um papel mais discreto, né? Lidando com a fé de pessoas públicas, e a gente nunca tocou a trombeta com relação a isso. Claro. Sempre preferiu que o atleta mesmo contasse as experiências. Mas nós vivemos experiências com Deus fantásticas na Copa de 94, né? Jorginho, Tafarel, Zinho, Mazinho, Miller, Paulo Sérgio. E a gente viu Deus agindo tão forte nos bastidores, daquele evento, que a gente se sentiu, não espectador das histórias da Bíblia, mas como figurantes. Atores. É, atores do que Deus estava fazendo, seria o capítulo 2 de ato sendo vivido dentro da seleção da Copa do Mundo. Foi muito dinâmico, assim. Glória a Deus. Que imenso. E Deus nos deu aquela vitória por uma razão muito específica. Aquela cena do Tafarel ajoelhado apontando para o céu, aquilo ali foi visto por metade da população do planeta ao vivo, via satélite. Assim como a cena de Lúcio, Cacá e Edmilson ajoelhado com aquela camiseta, Jesus ama você. Eu criei o logotipo, levei para eles. Que legal. Eles resolveram usar, que era válida a ideia, eu mostrei para eles na Bíblia lá, porque Deus queria que a gente aproveitasse esse tempo. Essa cena foi vista por metade da população do planeta. São essas duas aí. Mudou a história de muita gente, uma simples frase. Exatamente. Um simples momento de oração. E abriu o caminho para missionários no mundo inteiro, para diálogos que redundaram em uma explicação melhor do porquê daquele gesto. Bom, o pessoal de casa vai poder ouvir mais testemunhos como esse, lá no culto, enchendo a bola na Lagoinha, porque o Alex vai ministrar lá na Igreja da Lagoinha. A partir das sete da noite, chega lá, senta, toma o seu lugar, para você então ser abençoado, ministrado, através desse homem de Deus, que é o Alex Dias Ribeiro, piloto de Fórmula 1, que hoje está correndo uma outra corrida, e também ele é capelão e presidente dos Atletas de Cristo, vai estar hoje na Lagoinha, sete horas da noite, Lagoinha fica no início do Antônio Carlos, em frente ao Conjunto EAPI. Vale a pena você levar aquele amigo que gosta de esporte, levar o seu familiar, aquele que normalmente não para para ouvir pastor, um pastor convencional, você pode levar para ouvir um atleta, falar, vou te levar para ouvir um piloto de Fórmula 1, que já foi capelão, já com o Tafarel, com o Lúcio. Pega essa isca e leva o seu amigo lá para ouvir a palavra de Deus, com certeza que será muito bem ministrada. Bom, e o material também certamente terá disponível lá na Seara, na Livraia da Lagoinha e em outros lugares também, Alex? Tá, hoje eu estou autografando o livro lá, como se fosse o meu lançamento em Belo Horizonte. Ele é um tour pelo Brasil inteiro.